Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, aqui de volta com o nosso Homem do Clamor, queridos, onde estamos agora na nossa oitava, nossa última noite da nossa campanha de oração em favor da nossa querida cantora Marta Meneses, queridos, com o tema Isaías 40, 31 e claro, o tema da nossa campanha, como sempre, vale a pena renovar nossas forças no Senhor. Para você que vai chegar nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vinda e bem-vinda e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida em nome de Jesus. No tema de hoje, queridos, que nós vamos abordar em apenas alguns pontos importantíssimos, tem como título, você está com suas forças renovadas no Senhor? Fortíssimo, né queridos? Portanto, que você continue conosco até o finalzinho do nosso Homem do Clamor, onde de Deus vai fazer maravilhas no meio de nós, amém? Muito bem, queridos, vamos nesse momento, queridos, fazer a nossa oração inicial para darmos início, queridos, com a obra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento tão importantíssimo para todos nós, que é um momento onde vamos, nesse momento, entrar diante do Teu altar, Senhor, para Te render graças, honras, glórias e louvores ao Teu santo e glorioso nome, Senhor. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai chegar conosco e que vai ficar conosco até o finalzinho do nosso Homem do Clamor, que o Senhor possa fazer maravilhas no meio de nós. Fica conosco, dá-nos a Tua graça, é o que todos já te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre, amém? E graças a Deus. Graças a Deus, queridos, amado e agradecido, seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Muito bem, queridos, vamos ouvir a primeira canção do nosso roteiro musical desta noite, queridos. Vamos ouvir com o cantor Walter de Carvalho, interpretando a canção por título Tu és Fiel. Que nesta noite o nosso Deus seja fiel em nossa vida, amém? Vamos ouvir, queridos, esta belíssima canção Tu és Fiel, na voz do nosso querido Walter de Carvalho. Tu és Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, nunca faltaste, nunca faltaste, tal como tu eras, tu sempre, Senhor. Tu és Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Tu és Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Tu és fiel, Senhor, Padre, Tu, Filho. Flores e frutos, montanhas e mares, Sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos pares, Para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, te mostra assim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, Tu és fiel, Senhor, até o fim. Pleno perdão, tu dás que seguraça, Cada momento me guias, Senhor. E no fim, o que doce esperança, Esfrutarei do Teu rir, por favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, te mostra assim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, Tu és fiel, Senhor, até o fim. Tá então, meus queridos e amados irmãos, Vocês acabaram de ouvir esta belíssima canção, queridos, Por título, Tu és fiel, Na voz do nosso querido Walter de Carvalho, queridos. Já vejo aqui a nossa querida Xerinha Macedo, Que já tá ligada conosco aqui no nosso momento do clamor desta noite. Seja muito bem-vinda, minha querida Xerinha Macedo, Ela que continua ligada conosco aqui na nossa programação da FA Produções. Muito bem, queridos, para os irmãos que vão chegando nesse momento, Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias em mãos, Deixe aberta no livro do profeta Messiano Pisaías, capítulo 40, A partir do versículo 31, Onde Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Sim, estamos ao vivo, sim. É só ativar o sininho de notificações em todas as... É só ativar o sininho de notificações, viu? Minha querida Xerinha Macedo, Louvado seja o precioso, queridos e glorioso nome de Jesus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, Vamos aqui, queridos, ouvir a próxima canção. A próxima canção, por título, Não murmures, cante, na nossa arpa cristã. Do mundo murmura-se tanto Entre os que cristão dizem ser Em vez de louvor e sastranto Fraqueza em lugar de poder Murmuram assim no deserto Em mar a Israel murmurou Oh, não veis que Deus está perto Chamai seu auxílio depois Em vez de murmurar e cantar O hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual o hino vai levar-te para o céu Tu vives de paz murmurando Tal como um escravo do mal Se Deus a tua fé está provando Tu não tens razão para não Deus castiga aquele a quem ama De ti também não se esqueceu Qual o pai amoroso te chama E cuida-se do que é seu Em vez de murmurar e cantar O hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Quando o hino vai levar-te para o céu Tá aí então, queridos Vocês acabaram de ouvir Esta belíssima canção da nossa harpa cristã Não murmures, canta É, dando continuidade, queridos Aqui é o nosso momento do clamor Desta noite, queridos Onde Deus vai fazer maravilhas No meio de nós Amém? Louvado seja o precioso Queridos e glorioso nome de Jesus Muito bem, queridos Vamos ouvir mais um louvor Para o nosso deleite espiritual Para os irmãos que vão chegar nesse momento Vamos compartilhando Meus queridos e queridas E fiquem conosco até o finalzinho Do nosso momento do clamor Onde Deus vai fazer maravilhas No meio de nós Amém? Vamos ouvir mais um louvor Queridos Vamos ouvir com a cantora Thelma Coelho Interpretando a canção Por título Alguém maior que tu e eu Vamos ouvir esse belíssimo louvor Para o nosso deleite espiritual Olha aí Que bênção Naquele cheiro de você Quem fez o rio Que corre além E quem fez a lua E as estrelas do céu Alguém maior que tu E eu Quem fez as flores Quem fez as flores Quem fez as flores Ao arco-íris E quem na chuva No tempo esteja Alguém maior que tu E eu Quem dá a vida Para todo Que nele Crer E fé Para vencer Na grande Na grande Prova Ele Renova Em nós O seu Poder Nada é difícil Para o que Crer Eu creio Nisso E sempre Vou crer E quem Tem certeza De nunca Mais morrer Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu ouvi a mim Vamos ouvir a penúltima canção do nosso roteiro musical Vamos ouvir com a nossa querida cantora Marinalva Abreu Interpretando a canção por título Lindos Campos De autoria do cantor e pastor Carlos Moisés do Voz da Verdade Vamos ouvir queridos essa belíssima canção de autoria do pastor Carlos Moisés do Voz da Verdade A canção por título Lindos Campos Vamos ouvir queridos para o nosso leite espiritual Aqui no nosso momento do clamor desta noite Eu vejo lindos campos Belas flores e cores celestiais Sim, eu vejo a luz Um assentado sobre o corpo Da onde sai a água viva Clara como um cristão Lá tem paz, tem paz, tem paz, tem paz Lá tem amor, amor, amor Tem alegria, alegria, alegria É o jardim do Senhor O chão é feito de ouro E o nosso tesouro está em Cristo Jesus Foi ele quem construiu o paraíso E está chegando a hora O portão do paraíso se abrir Lá tem paz, tem paz, tem amor, amor, amor Lá tem alegria, alegria, alegria Lá tem paz, tem paz, tem paz, tem paz Lá tem amor, amor, amor Tem alegria, alegria, alegria Eu sou a ti Do Senhor 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 Tá aí então queridos Vocês acabaram de ouvir Esta belíssima canção De autoria do pastor Carlos Moisés Do grupo Voz é Verdade A canção por título Lindos Campos Interpretada pela nossa querida cantora Marina Alva Abreu Aqui no nosso momento do clamor Desta noite Onde estamos dando continuidade Com a nossa última noite Na nossa campanha de oração Vale a pena renovar Nossas forças do Senhor Amém? Louvado e agradecido querido Seja o precioso e glorioso Em nome de Jesus E agora vamos ouvir a última Do nosso roteiro musical queridos Vamos ouvir com Josué Lira A canção Ecos de Aleluia Vamos ouvir esta Belíssima canção com Josué Lira E após esta canção com Josué Lira Nós vamos para a palavra de Deus Os discípulos de Jesus No senado No senado orando estavam Nos falavam em línguas estranhas E outros profetizavam Mas os fariseus diziam Estão embriagados Nesse dia o pentecoste nos foi dado Estão ouvindo esse eco de Deus Estão ouvindo esse eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá nos céus Prosseguirá ainda lá nos céus Neste mundo Neste mundo há muita gente São iguais aos fariseus Que não gostam de aleluias E não dão glórias a Deus Mas o crente que está salvo E que anda só na luz Vive sempre dando glória a Jesus Estão ouvindo esse eco de aleluia Estão ouvindo esse eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá nos céus E por isso todo crente Busque o poder de Deus Não olhando para o mundo Nem ouvindo os fariseus Deem glória e aleluia Pois Jesus já vem aí E este povo renovado vai subir Estão ouvindo esse eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá nos céus Estão ouvindo esse eco de aleluia São louvores e glórias a Deus Quando aqui na terra terminar Prosseguirá ainda lá nos céus Muito bem queridos Tá então Vocês acabaram de ouvir a última de hoje Com o nosso saudoso Josué Lira Interpretando a canção por título Ecos de Aleluia Aqui no nosso momento Do clamor desta noite Muito bem queridos E agora nós vamos Nesse momento Para a palavra de Deus Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos aqui para Nosso texto chave Que é Isaías 40 Versículo 31 Queridos Isaías Capítulo 40 Versículo 31 Nos diz Louvado seja Precioso e glorioso nome de Jesus Queridos O tema de hoje que nós vamos abordar Aqui no nosso momento do clamor Na nossa última noite Na nossa campanha de oração Vale a pena renovar nossas forças No Senhor queridos Tem por título Você está com suas forças Renovadas No Senhor Fortíssimo né irmãos Muito bem queridos Vamos aqui destacar Apenas alguns pontos aqui Importantíssimos Para a gente Dialogar E é claro Ter em prática Na nossa vida espiritual Primeiro ponto Se você Deseja Estar Com as suas forças Renovadas no Senhor É preciso Que você A cada dia Meu amado A cada dia Minha amada Espera Esperar Esperar Somente No Senhor Porque lá no Salmo 40 Versículo 1 Nos diz Esperei Com paciência No Senhor E ele Se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Por isso Meu amado Minha amada Para que você Esteja com as suas forças Renovadas Somente Em Deus É preciso Que você Meu amado Minha amada Possa A cada dia Esperar Somente No Senhor Porque só assim Meu amado Minha amada Suas forças Estarão Renovadas Somente No Senhor Que promessa poderosa Né queridos E o segundo E último Ponto Aqui queridos Para a gente Aqui concluir Aqui o nosso tema Para que Você esteja Com as suas forças Renovadas Somente Em Deus Queridos É preciso Antes Que Deus Ele Renove As suas forças A cada dia Porque tem um hino Do cantor Esteve Jacinto Que muitos de vocês Conhecem muito bem Que tem por título Renovação Que diz Renovação Quero sentir Quando sua mão Me tocar Então Minha alma Feliz Vai querer voar Que você Nesta noite Meu amado Minha amada O segundo E último ponto Para que você Esteja com as suas forças Renovadas Renovadas Somente Em Deus É preciso Que Deus Ele renove As suas forças Meu amado Minha amada Porque só assim Como diz Isaías 40 Versículo 31 Aqueles Que esperarem No Senhor Deus irá Renovar As suas forças E aqueles Que esperarem Confiantemente No Senhor Irão Subir Com ases Como águias Correr E não se cansar E caminhar E não Se Faticar Que você Nesta noite Meu amado Que você Nesta noite Minha amada Você possa A cada dia A cada momento Meu amado Minha amada Ter As suas forças Renovadas Somente No Senhor Porque só assim Ele vai Renovar As suas forças A cada dia E a cada Momento Da sua vida Amém Que Deus te abençoe Meu amado Que Deus te abençoe Minha amada Que você Possa Tomar posse Dessa palavra De fé Para a sua vida Meu amado Guarda esta palavra No teu coração E ser tu Uma benção Para a glória De Deus Amém Nós vamos orar O Senhor Neste momento Entregando a vida De cada um Que esteve conosco Que esteve conosco Durante todas Essas oito noites Aqui Na nossa campanha De oração Vale a pena Renovar Nossas forças No Senhor E se você Tivesse desejo Meu amado Minha amada De Que Deus Ele possa Renovar As suas forças No Senhor Nós iremos orar Por você Neste momento Entregando a sua vida Meu amado Minha amada Nas mãos Do Senhor Porque só assim Deus vai fazer Maravilhas No meio De você Amém Vamos orar O Senhor Neste momento Soberano e eterno Deus Pai de amor E infinita bondade Como é maravilhoso Senhor Estamos Na tua santa presença Para te agradecer Por todas Essas oito noites Que Estávamos passando Na tua santa presença Senhor E aqui Queremos agradecer E apresentar A vida de cada um Que está orando Conosco Abençoe a vida De cada um Que o Senhor Possa Derramar Bençãos divinas Sobre a vida De cada um Que está orando Conosco Senhor Oh querido Deus Eu quero te apresentar A vida de cada um Que está nos acompanhando Nesse momento Como por exemplo Nosso querido Lucas Bonese Lá de Uru Lá de Urupé São Paulo Que sempre está Dando o ar Da sua graça Que o Senhor Abençoe ele Toda a sua família E toda a sua parentela Lá de Urupé São Paulo E que o Senhor Possa fazer maravilhas Diante dele De toda a sua família Também querido Deus Eu quero te apresentar Senhor A vida Da nossa querida Irmã Xerinha Macedo Ela que sempre está Dando o ar Da sua graça Compartilhando Todas as nossas Programações Abençoe ela Seu esposo Irmão Marcos Macedo E também Toda a sua parentela De Recife Em Pernambuco Senhor Que o Senhor Possa fazer maravilhas Diante dela E de toda a sua família Senhor Também querido Deus Eu quero te apresentar Senhor A vida Do teu servo A auxiliar Gustavo Portela Juntamente com a sua esposa Irmã Daniela Portela Eles que Já já Irão apresentar Um madrugando Com Cristo Senhor E que milhares De vidas Senhor Possam Assim Se render Aos pés De Jesus Que o Senhor Possa Usar o auxiliar Gustavo Portela E a irmã Daniela Portela E a irmã Daniela Portela Para que esses dois instrumentos Usados Nas tuas mãos Senhor Para que milhares De vidas Possam ser tocadas Não só pelas mensagens Cantadas Ou também Pela mensagem Pregada Através Desses dois servos Do Senhor Que o Senhor Possa Usar Do Senhor Para que eles Façam Um ótimo programa Madrugando Com Cristo Para tua honra E para tua glória Senhor Abençoe a vida De cada um Aqui representado Senhor Que o Senhor Possa Fazer maravilhas No meio de nós Termando sobre nós Chuva de muitas Bençãos de Deus Sobre a vida De cada um E a vida De cada um Que está nos acompanhando Nesse momento Que o Senhor Nos dê uma Semana Abençoada Na tua santa companhia Essa semana Senhor Que para nós É desconhecida Mas que seja Uma semana De bênçãos De vitórias Para mim E para cada um De nós Que o Senhor Nos dê uma ótima E abençoada Feliz semana Na tua santa companhia E que Nós possamos Ser como O salmista Davi Nós possamos Deitar Dormir E acordar E que No despertar De um novo dia Que vai vir daqui a pouco Nós possamos dizer Com toda certeza O Senhor Ele nos sustenta Cada dia Que o Senhor Possa Nos dar Tua paz Nos dar Tua graça E que o Senhor Nos dê uma ótima Noite de sono Reparada Na tua santa companhia Fique conosco Dá-nos a tua graça É o que todos já Te pedimos e agradecemos Em nome do teu Filho Amado Jesus Aquele que vive E que reina Para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado Meus queridos E amados irmãos Que ficaram conosco Durante todo o início Do nosso momento Do clamor Desta noite Lembrando aos irmãos Que já já Nosso homem do clamor Vai estar disponível Logo mais Lá no nosso canal Oficial do Youtube Da FA Produções Que os irmãos Possam dar o seu joinha Em todos os nossos conteúdos Lá postados Lá Ativar o sininho De notificações E é claro Fazer o seu comentário E compartilhar Todo o nosso conteúdo Para os seus amados irmãos Para as suas amadas irmãs Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E que todos E que todos Tenham uma ótima Anodição reparador Na presença de Jesus E que sexta que vem Queridos Nesse mesmo horário Às 21h40 Nós estaremos de volta Queridos Se Deus quiser E Ele assim permitir Com mais um momento Do clamor Juntamente com todos vocês Em espírito de oração Entrando Na presença De Jesus Que Deus os abençoe Grandemente Em nome de Jesus